Olá pessoal, eu sou o Felipe fui convidado pelo pessoal do Cinemascope para falar sobre o Guerra e Paz um filminho baseado na obra do Tolstói, escritor russo esse filme aqui é de 68 e ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e eu sou historiador de formação o pessoal do site me convidou para falar sobre esse filme para dar um olhar histórico também, né? porque a história se passa na época napoleônica e aí aproveitando para comentar essa edição bem caprichada que o pessoal do Abra das Primas do Cinema montou agora Napoleão tem cardizinhos com cenas do filme de novo Napoleão e além dos quatro pedaços, né? porque a obra é imensa tem extra que todo mundo gosta, todo mundo quer então vou falar um pouco sobre o filme falar um pouco sobre o contexto histórico e falar um pouco sobre a relação não só da época napoleônica com a Rússia, etc que é uma coisa muito presente e também da relação desse filme aqui com o filme italo-americano que esse filme é uma resposta e a Rússia não tem que servir isso com respostas bom, o filme é dirigido pelo Sergei Bondarchuk nome difícil e tem 402 minutos isso é dividido em quatro partes para dar conta dessa história grande a primeira parte é a história do príncipe que é um dos protagonistas, o Andrei Bolkansky que é um príncipe que decide ir para as guerras napoleônicas se a lista do exército ele não precisava e ele vai, só que ele dá o azar de cair exatamente no front de Austerlitz que é uma batalha terrível, enfim não termina bem para ele a segunda parte é a Natasha Rostov a protagonista feminina do filme e vai a uma parte mais romântica na verdade são esses entremeios românticos ela esquece de um, fica com o outro enfim, é um pouco por aí a terceira parte do filme é o ano de 1812 que é o grande ano das guerras napoleônicas para a Rússia o ano da invasão russa pelo exército napoleônico a parte 4, que se chama Pierre Bezukhov é o encerramento da história o protagonista consegue retornar é reconhecido depois de desaparecer enfim, altas aventuras e a guerra se encerra o Napoleão perde e a Rússia é salva pelo inverno bom, e de extras tem entrevistas com o diretor entrevistas com o autor entrevista com cineastas russos bom, tem um monte de coisa para vocês tem muita coisa sobre o Tolstói o autor do romance também e está bem legal além de ser uma edição linda para ficar na estante bom, gente por hoje é meio que isso eu vou escrever vai sair no Cinemascope depois vocês dão uma olhada lá e fiquem ligados também no Abracos Primeiros do Cinema que eles estão lançando muita coisa legal beleza? beleza?